Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu faço um maravilhoso pastel de feira vegano. Essa é uma receita bem fácil de fazer, que leva poucos ingredientes e bem baratinha. E para o recheio vocês podem colocar o que quiserem, tipo queijo vegano, carne vegetal, proteína de soja, palmito, banana, cogumelos, enfim. E o importante é que vocês preparem o recheio antes de começar a fazer a massa para que depois ela não resseque. Então vamos à receita. Em um recipiente vou adicionar farinha de trigo, vou adicionar também água que eu misturei com um pouco de vinagre de maçã e o sal. Agora eu vou mexer um pouco só para envolver todos os ingredientes. Se vocês tiverem em casa cachaça ou água ardente, podem adicionar. Eu como não tinha usei vinagre de maçã, esses ingredientes vão deixar o nosso pastel ainda mais gostoso e crocante. Lembrando que eu vou deixar a quantidade certinha de todos os ingredientes aqui embaixo na descrição. Em uma bancada bem limpinha eu vou espalhar um pouco de farinha de trigo e transferir a massa. E aí eu deixo um pouco de farinha de trigo ali ao lado para eu ir adicionando aos poucos na massa e na bancada. E vou sovar essa massa por uns 6 minutinhos. E ela tem que ficar assim, com uma textura lisa e não grudar nas mãos. E agora com o rolo eu vou trabalhar mais um pouquinho essa massa. Eu abro a massa e estico ela muito bem, depois eu volto a dobrar, viro e repito o processo. Isso deixa a nossa massa mais lisa e elástica e faço isso umas 5 vezes. Depois eu corto a massa em 3 pedaços para facilitar na hora que for abrir e fazer os pastéis. E aí eu começo a abrir o primeiro pedaço que eu cortei. E um dos segredos para o pastel ficar bem crocantezinho é o quanto a gente consegue abrir essa massa. Quanto mais fina, mais crocante o pastel fica. Eu vou usar um potinho de cozinha para ajudar a fazer o molde do pastel. Vocês podem usar uma tampa ou outro utensílio de cozinha, deixe que seja bem grandinho. E depois eu corto as laterais, que são aquelas sobras da massa, e deixo elas ali ao lado para depois voltar a abrir. E para rechear o pastel eu vou usar o queijo de batata aqui do canal e a proteína de soja bem sequinha aqui também do canal. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links com opções de recheios para o pastel para depois vocês irem lá conferir. E vou apertar com os dedos para fechar bem a massa. Vou acertar as laterais e apertar com o garfo para eles ficarem bem bonitinhos. Tchau, tchau. Tchau. Agora é só fritar os pastéis em óleo quente. E uma dica importante é vocês usarem menos óleo do que eu usei aí na hora de fritar o meu pastel. Porque quanto mais óleo na panela, mais tempo ele vai ficar ali fritando e mais encharcado de óleo ele vai ficar também. E claro, quanto mais rápido vocês comerem um pastel, mais fresquinho, mais crocante eles vão estar. Ah, e essa receita desse tamanho me renderam 10 pastéis. Espero que tenham gostado da receita, deixem aquele like para ajudar o canal. Se inscrevam e comentem aqui embaixo para mim quais salgadinhos vocês queriam ver aqui no canal. E até o próximo vídeo. Beijinhos. E até o próximo vídeo.